A sua autobiografia foi escrita a convite da Toni Morrison, que foi editora da sua autobiografia. E esse eu acho um dado tão bonito e pertinente. Eu queria te ouvir falar um pouco sobre a produção desse texto, pensando esse gênero literário, textual da autobiografia, como essa potência de voz coletiva de mulheres negras, daquilo que a Conceição Evaristo chama de nossa escrevivência. Eu posso afirmar que eu tenho uma gratidão eterna com a Toni Morrison, por insistir que eu escrevesse a minha autobiografia. Quando eu encontrei a Toni Morrison, ela ainda não tinha alcançado o aclame como uma das grandes novelas do mundo. Quando eu encontrei a Toni Morrison, ela não havia ainda alcançado esse status e reconhecimento como uma das romancistas mais famosas do mundo. Ela era editora em uma editora bastante famosa dos Estados Unidos. E eu gostaria de compartilhar algumas palavras sobre ela. E, claro, como vocês sabem, ela faleceu recentemente, alguns meses atrás. E muitos de nós ainda não conseguiram aceitar o fato de que ela não está mais entre nós. Quando ela se aproximou de mim, em 1972, algum tempo após a conclusão do meu julgamento, cujo nome se tornou conhecido porque eu havia me tornado um alvo de repressão. Mas ela me assegurou que eu poderia escrever uma autobiografia política. E eu descobri mais tarde que a Toni viu a sua rola no movimento como criando um recorde histórico. E eu descobri mais tarde que a Toni percebia o seu papel como essa pessoa que iria criar registros, gerar registros históricos. E ela me disse mais tarde que eu não era líder de movimento, eu não estava marchando, eu não estava envolvida nesse nível. E ela mais tarde me disse que eu não era líder de movimento, eu não estava envolvido, engajada em marchas, eu não estava liderando movimentos. Mas eu sabia, enquanto editora, que eu poderia criar registros históricos dessas lutas. E, portanto, ela publicou Huey Newton. E George Jackson. E George Jackson. E she publicou Mohammed Ali. E ela publicou Mohammed Ali. E she publicou some of the most important black feminist writers. She helped to forge that tradition of black feminist literature. publicou várias autoras negras. Ela ajudou a forjar a literatura produzida por mulheres negras feministas. She published Gail Jones, for example. Ela publicou o trabalho de Gail Jones. And many others. E tantos e tantas outras. E eu percebo agora que publicar a minha autobiografia fazia parte do projeto de Tony Morrison. E como eu escrevi essa autobiografia? Eu a escrevi em Cuba. Eu passei vários meses debruçada a escrita desse primeiro rascunho em Santiago de Cuba. E na verdade, fora de Santiago, nas montanhas de Oriente. E a relação com Tony Morrison, a editora, ela me ensinou tanto sobre escrever. E essa relação que tive com Tony Morrison, ela me ensinou tantas coisas sobre escrever. E que consistiu em ela sempre me perguntando e que consistia na prática de que ela sempre estava me fazendo perguntas. Não me dizendo ou impondo como eu deveria escrever. Mas meu treinamento estava em filosofia, então eu não estava acostumado a produzir esse tipo de literatura. acostumada a produzir aquele tipo de texto, aquele tipo de literatura. Porque a minha escrita tinha uma tendência a abstrações. E então Tony me perguntava e ela me perguntava você descreve estar em este lugar. O que era a sala parecia? Por exemplo, ela me perguntava você passou por esse espaço, esse lugar, como eram as estradas? O que estava na sala? Como era esta sala? O que estava nesta sala? O que era a cor dos objetos que estavam nesta sala? E ela me ajudou a desenvolver um estilo que era um estilo que evocava imagens de uma forma que deve ser o modelo de como as autobiografias devem ser compostas ou redigidas. Mas eu considerei aquela obra como a autobiografia de um movimento. e a medida que eu me encontrava envolvida nessas lutas, eu achei e encontrei aquilo como um meio para que eu pudesse narrar, falar sobre essas lutas coletivas, sobre esse engajamento coletivo. E eu não percebi naquela época que eu estava assumindo uma posição tomada por muitos escritores de narrativas escravizadas. E na época eu não percebi que eu tinha tomado um posicionamento semelhante às pessoas que redigiam, registravam as narrativas dos escravizados. e eu compreendo que a autobiografia acabou de ser publicada em português. E eu espero que vocês apreciem essa leitura. Mas eu deveria dizer que eu estou meio embarazada de dizer isso. Mas há um filme em desenvolvimento que está baseado na autobiografia. E a única razão que eu estou muito emocionada sobre isso é por causa do fato que o diretor é uma mulher que se chamam Julie Dash. Uma das primeiras mulheres que produzem esse realmente lindo maravilhoso filme chamada Daughters of the Dust. E eu sugiro que se você tiver a oportunidade de ver, observe Daughters of the Dust. E eu que o está é diretor pela produção de um filme muito maravilhoso cujo nome em inglês é Daughters of the Dust e eu gostaria de incentivá-los, de sugerir que vocês assistam essa obra maravilhosa. e eu espero que esse filme sirva para nós como inspiração, como meio para que possamos refletir sobre as lutas com as quais nos engajamos no passado, e que nos ajude no processo de configurar, de visualizar e configurar um futuro democrático socialista justo. Aplausos 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 Aplausos